Fui! o jogo é para o jogo e aí o jogo é o jogo a ação e então nós estamos começando vamos 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 Então, vamos lá. Vamos lá, sou cual! É tão simples. Vou fazer o jogo. 5, 6, 7. Bom, vamos lá. Vem, você vai? 8. Então, o suficiente. 30 segundos. 30 segundos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não conheço o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Ele se torna muito rápido. Ele tem azul. Sagan tem azul. Ele tem azul. Ele vai muito rápido. Vamos lá. Vamos lá.